Estamos diante do grande reset mundial e estamos vendo várias movimentações pelo mundo todo, inclusive uma oportunidade de ouro para comprarmos Bitcoin. Então vamos comentar sobre isso, já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente aí para promover o conteúdo. E eu tenho que conversar com vocês, eu tive um problema muito sério, que é o seguinte, eu peguei um domínio chamado marcoseduardobtc.com e fiz o encaminhamento dessa lasqueira aqui para esse site aqui, que é um site que tem as minhas redes sociais, tem o link da minha plataforma, do meu curso e tudo mais, né? Daí eu reparei que simplesmente tem várias vezes que não está funcionando, tá? Por algum motivo, marcoseduardobtc.com, ele não encaminha, né? E eu fiquei anunciando durante muito tempo e falando, ó, acessa aí o link está na descrição que você vai ter acesso, você vai ver o curso, você consegue ter acesso àquele site lá, que você consegue fazer Bitcoin de graça, né? De hora em hora você vem aqui, clica no botão e tal, né? E o que acontece é que muita gente estava clicando e não estava indo para lugar nenhum, não sei o que acontece, tá? Então eu tirei esse site aí da descrição agora, está um outro site, então se o seu intuito era adquirir o treinamento, que é um valor super acessível, tá? Te ensina renda passiva e trade, enfim. Agora está funcionando. O link está aí, dessa vez está funcionando porque eu coloquei o link direto, encurtado lá, não coloquei o link do domínio que eu tinha contratado há uns meses atrás. Estava dando pau, né? Mas agora vamos aí ao conteúdo aqui do vídeo, o que eu falei há dois vídeos passados, né? Eu falei, olha, oportunidade de ouro para a compra do Bitcoin. Melhor oportunidade é essa daqui, que é a região dos 26,700 aos 26,300. Então essa região aqui, esse é o quadrado, era a melhor oportunidade para a compra. E essa daqui é a segunda melhor oportunidade, né? Que acontece, daí qual que é a lógica dessa história aqui, para esse momento? É a gente, uma mão leve aqui e uma mão um pouquinho mais pesada aqui. E claro, a gente não ia colocar toda a nossa compra também aqui, justamente pelo fato de que, sim, o Bitcoin pode começar a cair, topos e fundos descendentes, tá? Mas a médio e longo prazo, por que eu estou falando aqui de reset financeiro mundial e tudo mais? Porque o mundo todo está em crise. A gente está vendo a guerra rolando lá em Israel, né? Pior que cada vírgula que eu falo disso, o pessoal comenta que eu estou falando alguma coisa errada, né? Mas enfim, está rolando guerra, tá? E acabou. Também conflito entre Rússia e Ucrânia lá, também está o quebra-pau. Países da Europa, até a Inglaterra, que é da Europa, mas não faz parte da União Europeia, né? Nos contextos decisivos lá. A China, Estados Unidos, todos eles estão envolvidos em algum grau, embora não diretamente nesse grande conflito. você pega o fator também que os Estados Unidos estão em crise, estão imprimindo mais dinheiro do que já imprimiu em toda a sua história de existência, está naquela corda bamba, né? Naquele malabarismo de aumentar a taxa de juros, e a situação está extremamente crítica. Então, estamos passando por um grande reset financeiro mundial, que, embora utilize o nome reset, não é algo imediato, não é algo que vai acontecer do dia para a noite. é uma coisa que demora meses, mais alguns meses, talvez mais alguns anos, talvez no máximo, do meu ponto de vista da data limite, é 2030. A partir de 2030, já é quase certo que já teremos aí a nova potência mundial liderando financeiramente o mundo, e quando um país domina financeiramente, ele domina culturalmente e também em vários outros aspectos. E, com isso tudo, esse período de transição, esse período de grande turbulência, a melhor alternativa que nós temos são as criptomoedas, o Bitcoin e as criptomoedas. Então, você vê, Ucrânia sendo atacada pela Rússia. Qual a solução financeira para a Ucrânia? Doações em criptomoedas e utilização de criptomoedas. Porque os bancos, ó, fecharam e pularam fora da Ucrânia. Ah, então os bancos saíram fora o quê? Para proteger os cidadãos? Não, para proteger a si mesmos. Por quê? A maior parte do dinheiro que está dentro de um banco, aliás, que deveria estar dentro de um banco, está emprestado. O banco tem aí no máximo, no máximo, cara, 30% do valor que era para estar ali guardado. Então, o que ele faz? O resto ele empresta, e se todo mundo correr para sacar ao mesmo tempo em períodos de crise, como, por exemplo, um conflito, né? Aí já era. Aí você fala assim, não, mas a Rússia, ela não tem nada a ver com criptomoedas. Os bancos estão funcionando normalmente lá. Aí é que tá. Alguns bancos internacionais não estão funcionando mais. E várias sanções econômicas estão sendo aplicadas à Rússia. Qual o alternativo que ela está buscando? Criptomoedas. Temos desbancarizados aí pelo mundo todo. Vou pegar o exemplo das Ilhas Caimã. Lá, eles não têm... Não estou falando com o pessoal que manda... Quer fazer lavar dinheiro, busca paraíso fiscal. Se bem que Ilhas Caimã, se salvo engano, não faz mais parte da lista dos equiparados a aparelhos fiscais. Mas Ilhas Caimã tem a população pobre, né? Que tem lá. Ou a população que vive com o básico, né? Trabalha com pesca e tudo mais. Muitas vezes eles abrem conta em um banco. O banco vai lá e vê assim, não, não é financeiramente viável a gente continuar trabalhando aqui. Ele tem algum problema com a conta bancária e ele não consegue chegar até o banco. Porque o banco às vezes saiu da região. Então eles utilizam criptomoedas naquela região. Você pega casos como, por exemplo, a Venezuela. Pô, chega o cara lá e fala, ó, você tem que usar Petro aí, essa porcaria, essa moeda aqui desgraçada, né? Pô, desgraçada é uma palavra meio forte. Dane-se, cara. É a verdade, tá? É a verdade. É uma desgraça que está sendo feita lá. Infelizmente. Mas, e daí o que aconteceu? O cara tem lá dois, três filhos, tem esposo para sustentar e tudo. Daí proibiram ele de usar Bitcoin. O que ele faz? Não, eu vou usar Bitcoin, cara. Eu tenho que sustentar a minha família. E o governo não tem como prender o país todo. Então, o comércio de Bitcoin e criptomoedas e comércio utilizando Bitcoin e criptomoedas, ou seja, não só negociação de cripto, mas a utilização de cripto como moeda corrente, é algo que começou a ser utilizado avidamente. Então, Rússia, né? Contornando a sanção, Ucrânia, Israel recebendo doação, pessoal de gás, até os teores estão usando criptomoedas, cara. Então, assim, criptomoedas é aquilo que vem suprir as necessidades que não foram atendidas pelo sistema tradicional. Só que, como estamos diante de uma grande possibilidade de turbulência mais forte do que já passamos, a tendência é que as criptomoedas venham a ser adotadas cada vez mais. E por isso que eu falo dessas oportunidades aqui. Não é garantia que o Bitcoin vai subir a partir agora, agora, subiu, já era. Não, não é isso. Mas o que eu estou te falando é se a gente já engatar agora, no momento de alta, esse daqui já seria a melhor oportunidade que a gente tem. Ah, é melhor comprar aqui embaixo? Claro que para quem comprou aqui embaixo é melhor ainda, né? Mas, diante desse cenário que estava aqui quando eu fui fazer a análise, eu falei, ó, existe forte probabilidade de retornar que essa região, ele retornou brevemente e já saiu, né? A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Mas, tecnicamente, então, ele chegou aqui e mesmo que ele venha a cair com esse conjunto de fatores que eu te disse do mundo todo começando a utilizar criptomoedas, seja para tampar buracos da inflação, o buraco dos desbancarizados, os buracos da fuga dos bancos, dos países que estão em conflito ou dos países que estão recebendo sanções econômicas. A saída, durante um bom tempo, serão as criptomoedas. E quem adquirir as criptomoedas diante dessa crise, como ela provavelmente vai acontecer, essa pessoa vai fazer muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, tá certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.